Se aquele cara ali, de alguma forma, conseguir me capotar, ele vai ganhar um carro mais potente e vai ser ainda mais difícil de eu fugir dele. A competição está bem acirrada, por causa que tanto o Lada quanto o 125P tem praticamente a mesma potência. Não basta só ele me rodar, não basta só me bater, ele precisa me capotar. Se ele capotar, grudar em algum lugar e tudo, ele perde. Mas aí, de qualquer jeito, ele vai ganhar um outro carro mais potente pra tentar me pegar. Olha, ele conseguiu! Eu pensei que ele não ia me alcançar. Olé! Vou confundir ainda mais ele, por causa que eu vou pra frente. Olha ele vindo. Vou confundar o pé no Lada. Ele tem uma final maior do que o Lada. Eu não lembrava a final dele, mas realmente ele tem uma final maior. Nossa! Agora ele me acertou bem. Ele ficou agarrado bem por pouco aqui. Vamos trocar o carro dele. Vou até dar uma afastada mais dele aqui, por causa que senão vai ser difícil pra mim. Tô em dúvida se eu entro na cidade, porque a cidade é muito estreita pra poder correr com o carro. E a IA é bem burra. A IA não sabe fazer curva. A IA segue exatamente o que o jogador principal, no caso o eu, tá fazendo. Só que às vezes nas horas erradas. E isso é o que faz ele bater. No caso, é o que acabou de acontecer. Seis horas e meia depois. Ah, vem ele, né? Vamos ver se ele alcança. Vamos ver se ele consegue me capotar. Ou então se ele capota antes. Porque até agora ninguém conseguiu capotar o Lada. O Lada não é parente da Hilux. Claramente. Colou na minha traseira? Mas só o fato dele ter colado na minha traseira fez ele rodar. Meu Deus do céu. A IA tá so... Nem se eu tentar isso aqui uma vez na vida, eu consigo. Ou o carro se capotou de uma forma tão suave, ele simplesmente virou de cabeça pra baixo e voltou. Então ele vai ganhar um carro novo. Vou tentar escolher um carro de tração dianteira, porque parece, eu não sei, parece que a IA sofre com tração traseira. Vou instaurar meu carro e correr agora. Ó, já encostou aqui atrás. Ele já tá aqui colado atrás de mim de novo. Bateu de novo. Vamos ver se ele pelo menos estabiliza na estrada agora. É, ele deu uma estabilizada. Rodou. É, caiu dentro da vala. Não, ele conseguiu sair da vala. A IA tá adaptando com o cadete, então. Ai, meu Deus, não era pra eu cair na terra. Eu bati no nada. Ele andou de lado, ele não chegou a capotar. Eu tenho uma ideia que eu acho que vai ser muito boa, só não sei se eu vou ter tempo suficiente pra ele não me alcançar e eu aplicar ela. Ó, ele já tá aqui atrás. E rodou de novo. É mesmo assim, olha, eu acho que ainda tá melhor que o Polones por causa que roda, mas volta a andar. Agora eu não sei se ele capotou ele na frente, ele sumiu. Não capotou, com certeza. Eu vou subir por aqui. Já passou na minha frente. Vamos ver se ele tá vindo. Ó, tá vindo. Até agora o melhor carro que o mecanismo de perseguição aqui do jogo se deu bem é esse cadete. Vou tentar virar. Olé. Eu também esqueço de voltar a marcha. Nem adianta o olé. Olé. Aí, ele tá acompanhando. Tá acompanhando. Ô, será que ele não encostou? Se ele tiver encostado, foi de uma forma tão suave. Tá bom. Eu acho que a Iá agora já merece um carro novo. Ele já tá vindo. Nosso Deus. Ô, essa foi por pouco. No. Ô, mas ele é ansioso demais, ué. Não é pra pegar eu, ele vai e me passa. Ele tá querendo que os boi andam na frente da carroça. Ui. Ô, o cara mandando drift. Às vezes eu nem desvio direito, olha. Ele passa na minha frente. Nossa. Vamos que sai dessa situação. Eu tô preso nele. Agora vai. Bem feito. Esbarrei nele ainda. Ô, ele é extremamente desesperado. Pelo amor de Deus. Afunda o pé porque ele é desesperado. Nem terminei de falar, já me acertou. Não. E o lado tá aqui. O motor já tá quase entrando na cabine. E o lado tá aqui. Firme e forte. Ô, mas esse carro aqui é implacável. Não tem como fugir dele. Olha, a última tentativa é que eu vou tentar dar uma distanciada dele. Se eu não conseguir, ele ganha outro carro. Ui. Agora ele foi de bobo. Ui. Tá bom, vamos pegar um outro carro pra ele. Ah, já tenho uma ideia. Gente, vocês vão ver como que isso vai ser legal. Vocês estão vendo aquilo ali, gente? Olha a velocidade. Não. E não faz um pio. Isso é literalmente aqueles memes. Tipo assim, a tal coisa, a tal pessoa usando 0,1% do seu poder. Esse carro tem 0,02% no acelerador. Acho que vai acabar me jogando na parede mesmo. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Porque vocês estão vendo, não tem como competir contra essa pessoa. Essa pessoa é apelona demais. Mas foi bem divertido. E aí E aí Obrigado.